Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. André Negão é oficialmente nomeado candidato à presidência do Corinthians pelo grupo de conjuntura Jovem Pan na bilheteira Renovação e Transparência, que hoje comanda o Corinthians, confirmou André Negão como nome para a próxima eleição presidencial, marcada para novembro deste ano. Em nota, o grupo disse que a cerimônia de divulgação oficial da candidatura será realizada na sede do clube no Teatro do Parque São Jorge nesta terça-feira, dia 4, a partir das 12 horas e 30 minutos. Antes era esperado que André Sanchez tentasse voltar ao poder e se candidatar nas próximas eleições, mas o exemplo presidente preferiu nomear seu exemplo braço direito e sócio do clube. O único rival de André Negão até agora é o empresário e adversário Augusto Melo, 57. Outro possível candidato é Paulo Garcia, que pode ter uma terceira via, ele ainda não confirmou presença.